Essa é a notícia que eu acho que todo mundo já sabe, é uma notícia que não vai pegar de surpresa, não está pegando surpresa muita gente, porque só que os vídeos que eu coloquei já deu bastante visualizações, principalmente o primeiro que eu coloquei sobre pegar o dinheiro lá no Banco Central, dinheiro que ficou esquecido. Esses dinheiros são dinheiros diversos, não é só dinheiro que você esqueceu no saldo da conta, não, é dinheiro que você deixou do PIS, é dinheiro que você deixou no PASEP, é dinheiro que você deixou no Fundo de Garantia, é dinheiro diversos que ficou nos bancos que ultrapassa aí a 2 bilhões de reais. Só que eu creio que você não sabe que já começou as consultas e você poderá consultar de pessoas que já faleceu, exatamente, de pessoas que já faleceu e para isso é muito fácil, para você consultar é muito simples, é a mesma coisa de consultar que você mesmo está consultando, não tem erro nenhum, não é diferente, nem nada, só é diferente, quando for sacar os valores que eu vou falar para você durante o vídeo, por favor, fique até o vídeo, ok? Até o final do vídeo. Bom, galera, é o seguinte, para você saber que você tem dinheiro lá, é muito fácil, né? Você, de repente, você já está sabendo, só você ir no site, digitar lá o seu CPF, colocar a data do seu aniversário e você sabe se tem ou não. E para você sacar, nesse caso, só em março, ok? Eu estou falando isso em março de 2022, se você está vendo esse vídeo no futuro, ou seja, depois de março de 2022, você já pode fazer o site, ok? Bom, se você ainda está vendo ainda no presente, que é 17 de fevereiro de 2022, você ainda não pode fazer o site, apenas saber. Como é que você vai saber, como já falei, a pessoa falecida? A mesma coisa, você digita lá o CPF da pessoa que é falecida e a data do aniversário dele. E aí, nesse caso, tem como você saber se ele tem valor ou não. Para fazer esse saque, conforme eu falei para vocês que eu ia falar, aí já complica, porque para fazer esse saque, para saber, inclusive, quanto tem lá, você, na tela inicial, você vai saber se tem. Ó, ele vai dizer, você tem valores, mas não vai falar a quantidade. Mas, para você saber tudo certinho, como você vai estar retirando esse dinheiro de uma pessoa conhecida, seu, principalmente, principalmente, se for um parente, um antiquerido, ok? Você vai ter que fazer o seguinte, ou uma procuração de todos os envolvidos, registrado, protocolado, junto com um advogado, ok? Isso, assim, vale a pena, né? Protocolado junto com o advogado, até 10 mil reais. Você consegue fazer isso com toda a papelada assinada de todos os envolvidos, daquele parente, nesse caso, falecido, e a um advogado. E o advogado dá a entrada para poder pegar até 10 mil reais. Ultrapassando isso, tem que ser um inventário. Por que o advogado? Porque o advogado, ele vai dar a entrada no juiz, para que o juiz autoriza para fazer esse tipo de saque, ok? Até 10 mil reais. O que ultrapassa esse valor, somente um inventário. Aquele inventário, que aí fica difícil, né? Porque tem que pegar a assinatura de todos, nesse caso, os herdeiros, levar para poder o juiz fazer toda aquela coisa, gastar aquele montão de dinheiro com a advocacia, e depois o juiz bater o martelo, todo mundo aceitar. Isso quando é um valor acima de 10 mil reais. Mas fica aí a dica, se você, infelizmente, se você tiver algum parente que faleceu, mas você lembra que deixou o dinheiro, e você lembra também do CPF dele, a data de aniversário, você tem como você ver, no link que eu vou deixar aqui na descrição, você clica nesse link, que vai te levar direto já para a página, ok? Do Banco Central, que não está bugado, já vai levar você direto lá, você clica tanto no seu CPF, se você quiser, ou ver o teu, ou de qualquer uma outra pessoa que você queira. Espero ter ajudado você, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, hein?